Eu acho que pelo título do vídeo já fica um pouco explícito que eu não gostei muito do jogo que eu vou falar aqui hoje no canal, né? É, pois é, mas... Segura aí, vamos lá, sai. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje, hoje é dia de falarmos sobre Garden of Bambam. Que se você não conhece, bom, você provavelmente não estava no YouTube nos últimos dias, visto que esse jogo acabou de lançar e foi um belo de um sucessinho. E vamos ser sinceros também que se você não conhece esse jogo, você não estava perdendo muita coisa, mas, enfim. É sobre esse jogo que a gente vai falar hoje, o suposto novo Pop Playtime, que tem um monte de coisas interessantes e tal, e que chamou muita atenção do pessoal aqui no YouTube. Então, bom, senta aí e vem comigo, vai. Garden of Bambam é um novo jogo de terror lançado recentemente no dia 6 de janeiro na Steam, com a temática clássica de jogo de terror, fazendo muito sucesso rapidamente, com gameplay rápida e auto-explicativa, e com aquela famosa e clássica história misteriosa e tudo mais. Agora, qual é a história do jogo de fato? Basicamente, é o seguinte, Garden of Bambam, como o nome do jogo já diz, é uma creche, um local para crianças onde pais deixam seus filhos enquanto vão trabalhar. Com um mínimo e pequeno problema que no início do primeiro capítulo do jogo, parece que nós entendemos que as crianças, em sua grande maioria, estão desaparecendo misteriosamente do local, incluindo nós, o protagonista do jogo, somos o pai de uma dessas crianças que desapareceu, e ao invés dele simplesmente esperar a polícia fazer algo do tipo e tal, ele simplesmente decidiu agir mais rápido e foi até a creche durante a noite para tentar descobrir o que estava acontecendo. E é o mais clássico e simples estilo de jogo de terror possível. O jogo tem, em média, tipo, 16 minutos, no máximo 20. Então é simplesmente um jogo bem curtinho, dá para você zerar o negócio em, literalmente, 10 minutos, onde você acha a creche, você resolve alguns puzzles e encontra várias e várias figuras dos mascotes daquela creche. Basicamente, são personagens bem simplórios e preguiçosos em questão do design. O jogo tem seis mascotes e eu não vou perder o tempo explicando cada um deles, sabe? Tem um bobão, tem um líder, tem um maiorzinho e tal, tem o que ajuda todo mundo. Esse tipo de coisa que é bem padrãozinho de jogo que tem temática terror e personagens infantis, sabe? Nós temos dois momentos desse primeiro capítulo, onde um dos mascotes aparece basicamente para tentar vir atrás da gente. Rola uma perseguiçãozinha e tudo mais. O personagem que vem atrás da gente é esse pássaro rosa aí. E eu, novamente, a perseguição com ele até que foi meio esquisita, meio tensa mesmo. Principalmente porque esse treco rosa aí me lembra uma galinha. Eu não sei vocês, mas, sei lá, eu não gosto de galinhas. Por mais estranho que você ache, fala a verdade. Olha para uma galinha e me fala se esse bicho não é meio imprevisível, sei lá. O primeiro capítulo do jogo termina logo depois que nós encontramos uma passagem secreta. E quando estamos prestes a descer para um andar mais abaixo, que pode esconder alguma coisa do segredo daquela creche e tudo mais, nós encontramos alguns documentos do meio do caminho que mostram que as crianças estavam vendo os mascotes se mexendo, etc, etc. Nós também encontramos uma fita, basicamente, né? Uma fita de áudio, que quando a gente toca, está rolando ali um momento onde as crianças estão felizes, mas do nada elas começam a gritar e tudo mais. Sendo um pai, o personagem fica extremamente preocupado e decide descer para esse local secreto para ver o que estava acontecendo dentro da creche. No entanto, no momento onde a gente está descendo, aquele personagem verde, que deveria ser meio que um dos mascotes principais, aparece com tudo numa forma gigantesca e meio bizarra para cima da gente e empurra o nosso elevador. E o jogo acaba bruscamente com a promessa de ter mais um próximo capítulo, onde as coisas da história vão ser futuramente reveladas. Essa é basicamente a história do Garden of Bambam. E, gente, eu vi bastante gente me pedindo para trazer vídeos disso na semana passada, desde que o jogo saiu no dia 6, né? Basicamente fez bastante sucesso. Muitas pessoas gostaram do jogo, mas eu vou ser sincero com uma coisinha aqui. Gente, eu juro para vocês, eu achei uma bosta esse jogo. Sério. Eu já fiz alguns vídeos aqui onde eu falei a respeito de o que eu acho das novas levas e levas de jogos indie que estão lançando, principalmente sendo jogos de terror e tudo mais. E, gente, uma coisa que eu entendo a respeito dos jogos novos de terror é que é normal o gênero de terror se transformar conforme o tempo passa, para poder se moldar ao que dá mais certo e ao que o público quer dar uma olhada. As inspirações desse jogo aqui são claras, gente. Tem vários jogos que são desse mesmo estilo, sabe? Há alguns meses atrás, no meu canal mesmo, eu trouxe um vídeo de um jogo do Roblox, que ficou muito famoso chamado de Rainbow Friends. Rainbow Friends tem basicamente a mesma temática, cara, onde a gente invade um conceito de fábrica infantil abandonada, onde dentro dessa fábrica nós temos os monstros coloridos, entre várias outras coisas que são curiosamente idênticas, cara. Porém, com a diferença de que Rainbow Friends é bem feito e é de fato um jogo maneiro. O jogo em si, Rainbow Friends também já tinha sido fortemente baseado em Pop Playtime, que já tinha sido baseado em Band of the Ink Machine, que já tinha sido baseado em FNAF. Enfim, gente, vamos ser sinceros. Esse jogo aqui é tipo cópia da cópia da cópia da cópia, tá ligado? Uma coisa que eu acho zoada mesmo é que cada vez que lança um novo jogo que tenta seguir essa nova fórmula dos jogos de terror, sabe? Aqueles jogos que tão puxando um pouco mais pro infantil, tentando pegar personagens infantis e transformar ele e tudo mais. Eu sinto, cara, que tá se diferenciando demais da época antiga de jogos indie de terror, onde minimamente nós tínhamos criatividade, sabe? Cada jogo novo desses aqui que lança, eu sinto que ele é menos criativo e mais preguiçoso, cara. Com menos originalidade, menos gameplay e menos tudo. A ponto de você chegar aqui em Garden of Bambam, que pra mim é uma piada, cara. O primeiro capítulo do jogo mal tem 15 minutos de duração, tem uma perseguição que nem é grande coisa assim. Todo o resto do jogo parece ter sido feito de forma apressada. Ele tem bugs, ele tem softlock, ele tem erros, ele tem crashes. Ele foi lançado de graça porque o jogo é super tosco. Fora que a promessa de ter mais capítulos, não, depois a gente vai colocar mais capítulos, porque aí as coisas vão ficar interessantes pra mais mistério e tal. Isso é literalmente a fórmula que todos os jogos de terror usam hoje em dia pra poderem fazer uma história preguiçosa. A gente lança apenas um capítulo, que não vai ser grande coisa, e o pessoal vai ficar se matando, fazendo teorias pra desvendar os mistérios, e aí depois a gente vai melhorando a história. Tendo em base as teorias que o próprio público já fez em si. E o que me surpreende ainda mais, cara, é o quanto esse jogo acabou fazendo um sucessinho mesmo. Tipo, se você passar na página dele na Steam, tudo bem que as revisões dele são bem negativas, todo mundo que jogou achou bem bosta mesmo. Mas o público geral da internet, do YouTube, do TikTok e tal, que são em sua grande maioria crianças e pré-adolescentes, acharam o jogo maneiro. O maior mistério desse jogo aqui, cara, de tão preguiçoso que ele é, é a tela de morte do jogo. E se você morrer naquela perseguição do pássaro, aparece uma frase lá que é tipo, pressione-e para reencarnar. Então, talvez o protagonista desse jogo seja um experimento, ou seja alguma outra coisa mais pesada e tal, mas, sinceramente, originalidade zero, né? Eu juro para vocês, mano, eu acho, cara, uma ofensa, esse jogo aqui está sendo considerado como um novo Pop Playtime, ou um novo Rainbow Friends, cara, juro para vocês. Esse jogo aqui é uma piada, cara, nem ferrando ele chega perto de Pop Playtime, ou de vários outros jogos, que apesar de terem ali as suas inspirações muito claras, às vezes até um pouquinho de cópia mesmo, um do outro, cada um dos projetos que a gente geralmente costuma trazer no canal, tem a sua própria originalidade, cara. E eu acho que a existência de jogos assim, ficando muito populares e tal, é um problema para a comunidade de terror, para a comunidade de teorias, porque cada vez mais a gente tem visto um monte de histórias que são copia e cola de outras coisas. A história desse jogo aqui é um copia e cola de Pop Playtime, e os monstros desse jogo aqui são copia e cola dos monstros de Rainbow Friends, ou seja, a gente está cada vez mais vendo jogos que estão trazendo a mesma história, literalmente a mesma história. Daqui a algum tempo a gente vai ter jogos que vão ser praticamente idênticos, no primeiro capítulo você já vai saber exatamente tudo o que está acontecendo aqui. Só o fato de você ter visto esse jogo, sabe, com essa premissa de que tem uma creche infantil, mas tem um elevador que leva você para um andar mais fundo, com um mistério tenso, e as crianças desapareceram, sabe, você tem certeza absoluta que a gente vai descer esse elevador, e lá embaixo vai ter algum lugar de experimentos de crianças ou alguma coisa do tipo. As criaturas, né, os bonecos, os bichos que tem lá dentro vão ser perigosos, e blá, 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 são coisas que a gente já viu várias vezes, cara. Tudo bem se esse jogo pegasse, de fato, uma inspiração, mas eu pelo menos acharia interessante caso ele utilizasse uma originalidade decente, gente. Há muito tempo atrás, eu já trouxe um vídeo aqui no canal chamado O Novo Pop Playtime, onde eu usei aquilo bastante de clickbait para falar de um jogo que realmente era baseado em pop, que era chamado de My Friendly Neighborhood, basicamente, só que era um jogo muito interessante, que tinha mecânicas de tiro, que tinha mecânicas de inventário, que tinha uma história muito interessante, e que nem de fato era de terror. Era simplesmente um jogo muito divertido, um jogo muito bom e cheio de ideias para poder fazer teorias. Eu fiquei ansioso pelo lançamento do jogo, e ele tinha a sua originalidade sendo muito boa. Eu espero, gente, que seja só um hype momentâneo isso daí, e que as revisões da página da Steam acabem se concretizando, de muitas pessoas falando que esse jogo é uma piada, cara, que esperamos que ele seja só uma piada para a forma como os jogos de terror atual estão sendo feitos e tal, porque se os desenvolvedores e o público estiverem levando isso daqui a sério, nossa, mas... Mesmo que eu entenda as pessoas gostarem dessa vibe meio pop playtime da vida, bom, se toda vez que alguma coisa sair parecida com pop, ela for fazendo sucesso, daqui a algum tempo nós vamos ter um monte de pop playtimes copiados um do outro, e cada vez mais os conteúdos que vão sair para vocês, que são fãs de terror, vão ser literalmente cópia da cópia da cópia. Mas enfim, jovens, bom, basicamente é isso, é isso que eu tinha para poder falar sobre esse jogo aqui. Sei que muitas pessoas queriam que eu trouxesse uma teoria ou alguma coisa do tipo, mas eu não consegui gostar o suficiente desse jogo para fazer isso, sendo bem sincero. E, de qualquer jeito, bom, jovens, é isso. Se gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aí no canal, beleza? E lembrando, é claro, que eu estou lançando um mangá paradigma, que essa semana teve capítulo novo. É um mangá de terror, um mangá de mistério, um mangá com um monte de coisa legal e que você provavelmente vai gostar, e é de graça. Então, está tudo aí na descrição, é só você clicar ou clicar aqui em cima do linkzinho no card, beleza? Que eu tenho certeza que você vai gostar e vai me ajudar bastante, beleza? Obrigado por ter assistido e até mais. Falou!